Quando eu vi um caderno eu caí Minha vida mudou, então resolvi Fazer a justiça, crime e reduzir Os bandidos desse mundo eu vou punir Vai ser altas emoções, porque esse anime deve ser muito bom O microfone tá na minha frente, velho Pula! Vamos ver 5 episódios, lembrando A cada samba, 1 episódio Tchau! 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 Esse cara, pelo visto, é brabão, então! Tchau! Tchau! Ah, é o Ouija! Ouija, né? Eles brincam? Tchau! 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 Hino vai oferecer as suas É, você está dizendo que... 1,5%. 3,5%. O que é que você está fazendo? Depois do dia 1. O que é que você é? Você não está conhecendo o seu caminho, e você não está sendo conhecido como o Petro Partido. Nossa, o cara manipulou, mano Ah, peste, maldição nível 2 Então ele consegue ver o sublimindo Está com Itadori, quer ver? Certeza É, está com ele mesmo É, está com ele mesmo É, está com ele mesmo Eita, lasqueira, que força, mano É, está com ele mesmo É, está com ele mesmo É, está com ele mesmo Ah, ele tem que ir embora Aí ele vai sentir a presença Sentiu Sentiu Eita, bagaceira Sentiu a presença do Sukuna O cara saiu doidão Ele é um carro O cara é um atleta, fi Corre feito o Zambolt É, o nenenzinho Ele não gosta de crianças, então? Ah, ele foi levar a flor pro vovô Não, não é pra ele, né Pras enfermeiras Ah, trilha sonora, eu gostei O clima da trilha sonora Lógico, né? Neto dos infernos Hum, vai ser mimado O que tu gosta Vai falar a verdade? Ah, o vô dele sabe de algumas coisas Ah Ajude o próximo A lição do dia Mensagem impactante Ajude o próximo Isso aí A TV tá ali Como é que o vô assiste? Sentado aí no armário Sei lá Morreu? Não, tchau Morreu Foi a última mensagem do vô 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 Oh, meu irmão Parece o terceiro hokage Do Naruto Vô, basta parar O cabelinho dele e as rugas Todo velhinho eu vou falar isso Por causa das rugas Ele foi o primeiro tiozinho que eu vi Bobozinho Tadinha, velho Caramba, velho Ih, aquele cara lá Fushiguro Essa fala que eu sempre vejo No TikTok Ele nem sabe de nada Esse cara é do mal É do bem, mano O que? O que você acredita É o que você acredita O que você acredita O que você acredita É o que você acredita É o que você acredita O que você acredita O que você acredita Eita, é perigoso Ele não está nem aí Ele entregou Vixi Ihhh, vai liberar o demônio Putz, quem que é o senpai dele Ah, eles Ihhh, caramba Sem pais é tipo pais, né Não Mestre, treinador Acho que é isso Eles vão morrer agora, então Caramba Que bosta, hein, mano E ele vai chegar Tarde demais, né Eu não lembro da história Ouvindo os raps Parece que deu um branco, né Parece que deu um branco Os spoilers que a gente tem Eu nem lembro de spoiler nenhum É um dedo Um dedo humano, não Um dedo demoníaco Ferrou Ferrou É o Sukuna É o Sukuna Já é tão rápido assim Já era Não, 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 não Estou destruindo tudo. Espera. Vamos analisar. Calma. Eu não posso gritar. Calma, chat. Calma, chat. Não, vamos continuar. Vamos continuar com o bagulho que está louco aqui. Espera aí. Calma lá. Eu vou dar uns gritos aqui. O cara já tem poderes? Ele é muito poderoso. Esse cara é muito foda. Shikigami? Ah, tem uma Shikigami então. Olha lá. Caramba, que doideira né, velho? Ele é especial então. O dedo de quem? Espera aí. Sukuma. Que lá que a gente já conhece a Sukuma? Que vai ser o alter ego dele. É? O monstro lá. Ele vai comer o dedo, né? Se não me engano, ele vai comer. Ah, tá. Entendi, entendi. Ele vai comer. Ele vai comer. Putz. Opa. Chegou. A abertura não pode não. Ah não, finalzinho. Tá doido? Acabou bem na hora. Pera. Mano, isso tá incrível. Sente a pressão, neném. Sente a pressão desse anime, cara. Que anime? Sem reação? E aquele que a Ru criou sem reação? Calma, amor. Calma. Véi, eu tô surtando. Vocês não têm oução. Eu tô louco. Foi considerado o melhor de 2020. Caraca. Galera, eu vou ver dublado em off, mano. Relaxa, relaxa. Eu vou ver dublado em off. Esse mundo tá imundo. Então vou matar esses vagabundos. É um absurdo. Eu não atuo. Só vou precisar de 40 segundos. Não adianta pedir perdão. Porque eu não tenho compaixão. Te mando direto pro caixão. Essa vai ser minha punição.